Mabubarante Poussa Mad exclama de G afar Em Caração aca que tu não deve Em Caração aca que tu não deve Em Caração aca por Nhogaрод vé Em Caração aca que tu não deve Em Caração aca se fala muito alto Em Caração aca que seu filho não é Em Caração de Inham de o Non á Em Caração de Nhoga pura Dijo de Ligaerdas e It справa o meu Olá meu irmão! Olá meu irmão, tu como se recherche? Como vocês estão fazendo? Como você sabe como você tem? Sou estrangeiro, eu estou procurando um sleeping de uma casa que os homens são frequentes ou outras. E nós temos que ter aqui de uma casa que tu faz. Mas... Eu estou около de uma casa com o cimitério, eu estou a o cimitério. Que você diz? Cimitério! Não, não, eu estou procurando. E eu vou concordo em uma casa. Sim, sim. Não é o cimétriar, não é o cimétriar. Descimétriar, não é é muito fácil, não é o cimétriar. É o cimétriar. Des garçons estão no patalho. Estes estraensas? Es que tem. Por favor, é isso. Será o que é? Não vai. É e, tem. Tem, tem, tem. Tem que, tem que. Tem que. Tem que entender minha palavra. Então, olha como assim, o bata que você é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL